O piloto patobranquense Gabriel Casagrande vive seu melhor momento na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. Na segunda-feira, ele participou do programa Bate-Bola. Com 26 anos, o piloto está na segunda posição do campeonato. No último final de semana, conquistou dois pódiums na etapa de Cascavel. Esse início de 2021 tem sido um início muito bacana. Estou na segunda posição na classificação, na vice-liderança, há quatro pontos. Então, muito perto da liderança. Eu acho que a gente tem tudo para brigar pelo título mais uma vez. Estamos fazendo o nosso trabalho. E esse final de semana em Cascavel foi excepcional. Larguei na sétima posição, não foi uma classificação tão boa, mas aí subi de sétimo para terceiro na primeira corrida. Por conta da inversão de grid, fui de terceiro para oitavo para largar a segunda corrida e depois de oitavo para terceiro de novo na segunda corrida, somando 40 pontos. Consegui diminuir bem a diferença para o líder. Muito contente com o desempenho. Segundo o Casagrande, a temporada ainda tem 13 provas. Mas é o melhor momento da carreira, com chance real de título. A próxima etapa será no mês de agosto, em Curitiba. Os quatro piores resultados do ano a gente pode descartar. Por conta de ainda vivermos essa situação complicada, algum piloto pode acabar contraindo esse vírus e ficar fora de alguma corrida. Então, ele pode descartar esses resultados. Então, a gente pode descartar quatro piores resultados. E aí, para a última corrida, faz todos esses descartes e vamos todos para a última corrida sem o lastro do sucesso, que também existe. Os seis primeiros do campeonato carregam peso a mais para dar uma equilibrada. A gente, nessa última etapa, já estava levando os 25 quilos a mais do que os outros concorrentes por conta da vice-liderança e conseguimos um desempenho muito bom. Vamos seguir aí com esses 25 quilos e, se Deus quiser, até a última etapa, vamos carregar os 30 aí que é de líder. E aí, quer dizer que a gente está muito bem e pronto para levar o caneco.